Olá, queridos! Que a Graça e a Paz de Cristo estejam reinando nos vossos corações. Aproveitando a oportunidade que Deus tem me dado para estar compartilhando mais uma parte do alimento espiritual para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E hoje estaremos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. É uma mensagem muito interessante que vai falar sobre o nosso corpo. O que Deus pensa a respeito do corpo físico. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aí, você que está assistindo esse vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu joinha. Também atire o sininho, para que você não perca nenhuma novidade. E também não se esqueça de inscrever, caso ainda você não faça parte desse trabalho, desta plataforma. Ok? 1 Coríntios 6, 19 diz assim. Ou não sabeis vós, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fosses comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, realmente é um texto que nos chama a atenção a respeito dos cuidados que temos que ter com o nosso corpo físico. Mas por que essa preocupação com o nosso templo, com o nosso corpo físico? Quando Paulo estava pregando isso aqui, a igreja de Corinto, ele estava falando da contaminação espiritual a respeito do pecado que os seres humanos estavam cometendo através da sexualidade, através da prostituição, através realmente do adutério. Mas não é apenas só isso. É claro que isso está dentro do texto relacionado ao contexto dos quais foi lido o versículo. E Deus se preocupa com o corpo físico, por quê? Porque nós sabemos que o nosso corpo, já foi dito, que ele é o templo, ele é a morada do Espírito Santo de Deus, nos quais realmente foi constituído pelo próprio Deus. Por isso a importância realmente de cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito, os quais pertencem a Deus. E isso está relacionado também com os alimentos que comemos. A Bíblia chama muito a atenção em vários textos bíblicos, como em Levíticos, em Deuteronômio, falando realmente sobre determinados tipos de alimentos que nós comemos e que muitas vezes vai fazer mal ao nosso corpo, trazendo algumas enfermidades ou talvez até problemas psicológicos para a nossa vida. Então realmente fala de diversas coisas que acabam se prejudicando o nosso tempo, a nossa saúde. Porque temos que cuidar do nosso corpo físico, porque aqui é a morada do Espírito Santo de Deus. Quando se trata de igreja, templo, não fala realmente as paredes em si. Mas a Bíblia fala realmente da minha vida, da sua vida, porque nós somos comprados por bom preço, ou seja, a morte de Cristo na cruz. O sangue vertido na cruz do Calvário nos deu realmente a oportunidade de fazermos com que Ele morasse dentro de nós. Por isso diz aqui, o nosso corpo pertence ao Senhor, o nosso corpo e também o nosso Espírito. Por isso que no final do versículo 20 diz, Porque a Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque a nossa própria vida não pertence a nós mesmos, mas sim ao Senhor, que nos dá tudo, nos dá o fôlego de vida, nos dá o ar para respirar, nos dá saúde para trabalhar, para comprarmos aquilo que o nosso corpo físico necessita, que são os alimentos, principalmente as frutas, os vegetais, dos quais realmente faz bem o nosso corpo, trazendo benefícios para a nossa saúde. E o versículo linda completa, Pois a Deus no vosso corpo, glorificar, pois a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, ou seja, no vosso corpo físico e também no Espírito, que está dentro de nós, os quais pertencem a Deus. Então, tanto um quanto o outro pertence a Deus. Por isso temos que cuidar realmente da nossa vida física e espiritual. Claro que a espiritual é mais importante, porque se a gente for olhar em outros textos, a Bíblia diz que a carne para nada presta, mas o Espírito é que vivifica. Mas para o Espírito vivificar, para dar a vida, é necessário que tenha um corpo, um corpo saudável, um corpo realmente saudável espiritualmente, moralmente, para que Deus esteja assim habitando. Esta é a mensagem de hoje, que Deus abençoe mais e mais as vossas vidas, e que a Palavra de Deus possa estar cada dia nos instruindo a andarmos cada vez melhor nos seus caminhos. Porque somente o Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos esclarecer todas as coisas. Muito obrigado, que Deus abençoe. E mais uma vez, não esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha. Muito obrigado. Obrigado.